Muita coisa que me sabe, Mãe Pudia e a Flava! Hora viva, pessoal! Hora viva! Eu sou bem-vindo aqui nesta casa, meu nome é Nilton Livy e bem-vindo a este programa de Novidades Crioules. Mas antes de avançar, quero fazer-lhes uma pergunta. Quem é que é fã de Bela? Se você é um de quem é que é fã de Bela, deixe aí no comentário, fã de Bela. Assim que acompanha quem realmente está participando no comentário, ok? Depois de Freedom, Hurricane Lion já lança um novo tema, Preta, é um novo videoclipe que só te rola no YouTube. Checa um cheirinho. Um solo dentro do bo é um novo tema do rapper Zayji. Esse jovem de praia está trazendo esse tema, que tem participação de Gá da Lomba. Vamos ver. PNC, do grupo Rapaz Sem Juiz, lança um novo tema, Ribades, de Estata Roda. Está com participação de DJ Left. PNC, do grupo Rapaz Sem Juiz, lança um novo tema do rapper Zayji. PNC, do grupo Rapaz Sem Juiz, lança um novo tema do rapper Zayji. Impressionado é novo tema de Tairro Costa, esse artista cabo-verdiano que vive nos Estados Unidos da América. Ele traz esse videoclipe que conta com participação de vários nomes de música de Cáu Verde. Nosso checo um cheirinho. Boa, minha mãe, mata-me esse abraço forte. Boa, meus amigos, mata-me esse dinheiro sorte. Boa, minha família, minha mãe, mata-me, mata-me pressionar, pressionar. Agora, nós também fala de Bela. O que eu conheço quem é Bela? Tenho certeza que eu conheço as músicas. O que eu conheço quem é Bela? O que eu conheço? Esli é um cheirinho de Boa em Amor. É a música que torna um hit e que marca tempos. O videoclipe das músicas conta com mais de 2 milhões de visualizações no YouTube. Desde então, Bela conquista o panorama musical. E os fãs têm saudades. O amor, já dura que Bela está um pouco inativa no mundo da música. Já dura que está trazendo novidades. Então, fãs, tudo que você crê tem um cheirinho de Bela. E fãs que estão contentes e querem que você segue também a sua filha, que é Beliane e Vi. Que de vez em quando você faz direto. Um dia você traz a sua mãe como convidada e lá você canta junto. Você partilha momentos incríveis e alegres, fãs que você acompanham em direto. E o sonho de Bela e também de sua filha, Beliane, é volta ativa no mundo da música. E tem certamente letras, composições que crê grava para alegres fãs. E essa filha, bem o público, está falando, já criou uma campanha que ajuda a sua mãe a volta para o mundo da música. Isso é, para voltar a grava, trazendo que as melodias que só Bela sabe fazer. O que é fãs, certamente, você está alegre com essa boa nova. Também vou poder dar o contributo. Uma página na GoFundMe já foi criada justamente para poder dar o contributo para que esse sonho de Bela realiza. Não, 10 horas em França vai ser 8 horas em Cabo Verde e 9 horas em Portugal. E eu e minha mãe vamos fazer uma live. Por quê? Porque então é o seguinte, pessoal. Ao longo do tempo, ela tem recebido muitos pedidos de pessoas que querem ela de volta ao palco. Quer dizer, eles querem que ela comece a cantar e fazer músicas novas, não é? Então, nós decidimos de abrir uma campanha, especialmente para a minha mãe, para ver se ela vai ter apoio dos fãs, de pessoas que gostam das músicas dela e se vão apoiar moralmente, fisicamente, emocionalmente e financeiramente para que ela volte ao palco. Então, é o seguinte, meninas. Manhã, 10 horas, horário de França, vamos ficar atento. Vamos fazer o que é direto nem com a minha mãe, onde ele está nos picanhos e em detalhes, querendo que nos ideias, que é nosso plano, objetivo. Eu não tenho fé, mas Deus está acompanhando para tudo agora direito. Está bem? Assim foi um trechinho de vídeo que não deixa a passo ali, está mostrando a Beliane, filha de Bela, está falando um pouco sobre essa ideia. Partilha também esse vídeo com outras pessoas que acham mais fãs de Bela e que tem interesse na outra Bela de novo, com nova melodia. E toda ela está brilha e faz o que a Sabe faz de melhor. E, já vos sabe, não sei o que chega a fim, obrigado por minha companhia, é sempre um prazer. Estabe, sabe, mas eu estou aqui do outro lado, incrível, já os ativo no comentário, tá bom? One love.